Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma live das 18 horas aqui na minha página do Facebook, na página do Adriano Diogo, na página do deputado Zaratini, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, e na página dos Jornalistas Livres. Hoje com o nosso convidado aqui, o Haroldo Cerávolo, que é escritor, é editor, ele é editor da Editora Alameda e também do site Opera Mundo, né? E uma pessoa que tem acompanhado todo o debate político nacional, naturalmente, ele organiza o Salão do Livro Político, né? Que se realiza todo ano, e ele também vai falar um pouco da questão do livro, da leitura, da literatura, nessa pandemia, né? A gente, enfim, já teve muita relação com o Haroldo aí na construção do plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca, que virou uma grande diretriz na cidade de São Paulo, e a gente vai ter hoje um papo que certamente ele vai poder contribuir conosco, discutindo tanto a conjuntura nacional, quanto a questão específica do livro e da leitura, né? E do papel do livro e da leitura nesse momento. A gente já tá, começou agora já com... Não, já voltou, a gente tá acostumado, não tem problema. Isso acontece. Já estamos com mais de 200 pessoas nos acompanhando aqui, e a gente pede para todos que possam curtir, comentar, compartilhar, isso ajuda que o alcance dessa live seja ainda maior, possa ser distribuído aí pelos algoritmos para outros seguidores nossos, e a gente possa ter mais gente compartilhando desse momento de aprendizado, que é sempre essa live das 18 horas, né? Então, eu queria passar a palavra já para o nosso querido companheiro Adriano Diogo, que vai introduzir aqui tanto o Aroldo, quanto o tema hoje do nosso bate-papo. Então, com a palavra Adriano Diogo. Aroldo. Tudo bom, Adriano? Tudo bom, Aroldo, querido? Joana Monteleone. Quem é o palmeirense e quem é o corintiano do casal? Olha, eu sempre fui corintiano, né? A Joana, ela era palmeirense, mas os fatos políticos aí levaram ela agora, ela é torcedora do Juventus. Bom, continuou na colônia, pelo menos. Continuou. Aroldo, e esses dois últimos livros que vocês se transformaram na editora dos livros políticos, editora da ditadura, né? Quando alguém quer falar, lê o livro da ditadura tal, 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 da Alameda. Lê o livro do Marcelo Godoy. Como é que é o novo livro do Marcelo Godoy? Quando que ele vai terminar? Quando vocês vão lançar? E aquele livro do Haiti? E esse último do Bernardão Kuczynski, o Júlia, que fala uma história incrível das crianças? E esse do Humberto Mesquita? Bom, fala a respeito, além dos teus dois filhos maravilhosos, desses outros filhos que você vai editando todos os dias. Fala um pouquinho da editora Alameda, do Ópera Mundo e da vida de vocês aí, misturado nas folhas de papel. Bom, primeiro eu queria agradecer o Donato e a você, Adriano, pelo convite. É muito importante a gente manter esse diálogo. Eu sou conselheiro eleito do Conselho Municipal do Livro e Leitura da cidade. A gente, hoje, antes de acertar que entraram na live, a gente estava acertando com outras duas conselheiras, um regimento interno, a gente tem tido reuniões mensais, e essa é uma conquista aqui da cidade de São Paulo, a lei é do Donato, o Adriano acompanhou esse processo também, ia lá votar nas candidaturas lá da gente. Então, é muito importante esse conselho, a gente tem muito orgulho de participar e de ter construído ele contra uma maré aí de destruição que começou com a prefeitura do Dória, que a primeira coisa que fez foi dissolver esse conselho que tinha sido acabado de ser construído. A gente conseguiu, a partir de negociações e pressão, recolocar esse conselho de pé para pôr o plano de pé, o plano do Livro da cidade de São Paulo. Então, depois a gente pode até falar disso, mas já vou responder a você. A gente está lançando essa semana um livro do Bernardo Kuczynski, que eu acho que é um dos autores de literatura contemporânea brasileiros mais importantes no momento. O Bernardo é autor do CAC, a partir da história da Ana Rosa Kuczynski, a irmã dele que foi sequestrada e desaparecida durante a ditadura. ele ficcionalizou essa experiência que ele e a família tiveram e, a partir daí, o Bernardo não parou aí e continuou escrevendo muita ficção. E uma das obras que a gente... É o segundo livro que a gente está lançando dele, o primeiro foi A Nova Ordem, o ano passado, e esse ano a gente está lançando O Júlia. O Júlia é a história de um sequestro. A Júlia é uma personagem que, em determinado momento da vida, descobre que ela foi adotada por um casal progressista para proteger ela da repressão, proteger a mãe da repressão. E é uma história bastante importante porque a ideia de que as crianças também sofreram com a ditadura demorou muito para ser recuperada no Brasil. Essa ideia da ditadura que sequestrava, sumia e dava às crianças para parentes de militares, ela foi muito bem compreendida na Argentina, mas no Brasil havia um silêncio sobre isso. E essa é a segunda obra que a gente lança sobre o tema. A gente tem o livro do Eduardo Reina, O Cativeiro Sem Fim, que é sobre... que conta a história aí, no caso, uma reportagem sobre 19 crianças sequestradas durante a ditadura. O Adriano também, durante o período que ele estava lá na frente da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, também publicou um livro sobre as crianças torturadas, que também é um arco nessa história, porque essa sensação de que a ditadura no Brasil foi dita branda, ela é construída a partir do silenciamento de povos indígenas, de camponeses, são mortes e perseguições que muitas vezes nem chegaram a ser contadas porque não foi possível contar. E a repressão e a violência contra as crianças é parte dessa história. E o Bernardo, mais uma vez, ele ficcionaliza algo que existiu e ele constrói a partir de dois tempos, tem dois tempos essa ficção, o presente da Júlia descobrindo o que aconteceu com a mãe e naquela... E a história do passado, o que estava acontecendo ali na resistência. E a história de pessoas que lutaram contra a ditadura nem sempre pegando em armas, mas lutaram por diversas vias e que sofreram do mesmo jeito, porque a ditadura não era... Não fazia essa distinção, ao contrário do que a propaganda dela faz parecer, não há distinção entre os que faziam oposição armada e não armada. Ela perseguiu a todos. Você sabe melhor do que eu isso, até ficar falando isso na sua frente, eu fico com um pouco de vergonha de... Está falando bobagem aqui, mas... É isso. E o Júlia, esse novo romance do Bernardo Kuczynski, que está chegando essa semana, as livradeiras que estão abertas, e está disponível para compra na internet também, conta essa história. Aroudo, antes de a gente continuar, deixa eu só agradecer aqui, tem bastante gente cumprimentando e fazendo perguntas. Tem a Alba, Heloísa, Maria Conceição, Maria Elisa, Vera Lúcia, Silvana Freire, Joselito Souza, Vera Alicia Nascimento, Nelson das Neves, Sônia Regina, Rosa Ferreira, Nivaldo José, é o 30 lá do Jardim Rebouça, Zeca Hora, aqui do Campo Limpo, da Vila Preu, Mari Valdo, Fernanda Lúcia, Terezinha de Fátima, Zetildes, Maria Isabel, Arthur Pires, o diretório digital do PT Butantan está retransmitindo essa live também, Marlene Rodrigues, a Wanda Gama, aqui do Parque Santo Antônio, Maria Elizabeth, Assis Assunção, Francisco Granada, André Castro, que depois eu leio o resto, mais para a gente agradecer aqui essa audiência, tem bastante gente cumprimentando, mas fala um pouquinho, Haroldo, da situação do livro no Brasil e das pequenas editoras, porque o mercado do livro é muito concentrado, principalmente as compras públicas, elas que impulsionam muito o mercado do livro, são concentrados nas grandes editoras, mas são as pequenas editoras que vão se especializando e vão trazendo livros de ótima qualidade, mas sem muito espaço nessas compras públicas, e a gente precisa trabalhar para ter uma diversidade editorial e uma diversidade de oportunidades, também na rede pública de bibliotecas e, enfim, nas escolas, nas bibliotecas municipais. Eu queria que você explorasse um pouquinho isso, que é um assunto que diz respeito ao plano municipal do livro e que você batalhou tanto, não é? Donato, essa é uma briga muito importante, eu acho. Ela é uma briga não só para o mercado editorial, para as editoras pequenas, para as editoras independentes, editoras médias, para o autor que se autopublica, mas é uma briga pela democracia, porque, ao fim e ao cabo, o livro está na discussão da democracia. A gente tem um projeto editorial, como o Adriano mencionou, mas existem dezenas, talvez centenas de editoras independentes no Brasil que tenham projetos editoriais assim, por exemplo, a gente tem essa questão da ditadura e a gente tem uma linha muito forte de pesquisa sobre escravidão e abolição no Brasil. Existem editoras como a Masa, de Minas Gerais, ou a Palas, do Rio de Janeiro, que são editoras da cultura negra, construídas a partir da ideia do movimento negro, a partir das conquistas, do pensamento, das religiões afro-brasileiras. Há outras editoras especializadas, por exemplo, em marxismo ou anarquismo. Enfim, as editoras vão construindo projetos editoriais que são expressão da sociedade e dos projetos que essa sociedade tem. Quando você tem uma concentração no mercado, ou nas compras, ou nas bibliotecas, o que acontece é que você tem a exclusão de ideias e, em geral, das ideias mais democráticas e uma ideia muito simplista do livro. Então, é muito comum a gente conversar com as pessoas e as pessoas não entenderem que diversidade editorial não está ligada exatamente ao número de livros que são publicados no país. Porque você pode publicar muitos livros com uma toada só. Uma grande editora pode lançar 50 livros por mês, mas ela tem uma linha editorial em que cabem esses 50 livros e ela não precisa ser muito ampla, não, porque a produção escrita... A produção é muito grande, então é possível... Eu fazia uma comparação, uma época, agora ela está meio datada, com 50 tons de cinza. Na época que saiu 50 tons de cinza, as livrarias ficaram cheias de livros parecidos com os 50 tons de cinza. Seia Light, a Silvia Day, tinha vários livros que eram quase iguais aos 50 tons de cinza, se eu reconheci isso pela capa, às vezes. Porque as capas também eram parecidas com os 50 tons de cinza. E isso é uma situação em que os livros vão ficando parecidos. E existem mecanismos pensados pelos movimentos editoriais do mundo de evitar essa concentração e essa falta de diversidade. Então, as editoras... Eu participei em 2014 de um congresso de editores independentes na cidade do Cabo, na África do Sul. E tinha 64 editores, se eu não me engano, de todo o planeta, discutindo a questão da diversidade editorial ou de como a gente chama de bibliodiversidade. E, por exemplo, tinha um caso que eu acho muito relevante, acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu aprendi lá nesse congresso, foi um caso de Madagascar. A editora de Madagascar apresentou um estudo sobre doações de livros. E de como as doações de livros dos países da Europa, especialmente da França e do Reino Unido, sufocavam a produção editorial nas ex-colônias. No caso, Madagascar é uma delas. Por quê? Porque vinha uma enxurrada de livros que não... Então, vinha livros de geografia que falavam da geografia europeia, não falavam da geografia de Madagascar. E como essa doação, que aparentemente é uma coisa boa, porque a pessoa está doando, ela acha que está fazendo o bem. Mas, na verdade, era uma doação que os países centrais organizam para manter o controle da economia do livro no local. A economia do livro é muito cheia de nuances. Então, para, por exemplo, no governo Lula, especialmente, no governo Dilma, isso piorou, mas no governo Lula foram adotados critérios que a gente chamava de bibliodiversidade nas compras governamentais. eles estavam sendo adotados e isso acabou sendo interrompido. Não chegamos ao melhor cenário possível disso, mas a gente avançou muito. Então, numa compra do Ministério da Cultura, por exemplo, cada editora podia escrever um número limitado de títulos. Essa limitação ao número de títulos fazia com que mais editoras participassem do processo e também que fosse possível que os avaliadores da compra tivessem uma ideia da diversidade de produção e não fossem inundados por uma editora só. Porque, numa compra normal, como se fazia antes, eu cheguei a participar uma logo no comecinho do governo Lula, eu fui avaliador de uma compra, eu não tinha editor ainda. Eu era jornalista e participei como avaliador. As grandes editoras, que na época eram recorde, Companhia das Letras e mais algumas, elas escreviam 700, 800 obras. E daí tinha uma editora pequena que escrevia 10, 15. Você, como avaliador, mesmo não tendo recebido, eu não recebi, pelo menos, nenhum tipo de pressão para selecionar as obras dessas grandes editoras, você era, pelo sistema, pela lógica da compra, inundado com uma estética, uma forma, um jeito de ver os livros que te impedia de ver ou que te dificultava de ver essa produção independente. Então, os critérios de bibliodiversidade no governo Lula fizeram aumentar muito a participação das editoras nas compras, do Ministério da Cultura e da Educação. Isso foi muito importante para o mercado editorial, e isso começou a se perder no fim da gestão dele e, hoje em dia, está totalmente perdido. Na verdade, hoje em dia, a gente caminha para um cenário de ou não ter compras ou terem compras muito direcionadas, favorecendo muito pouca gente. Porque daí se coloca o critério de preço exclusivamente e se abandona a avaliação da obra como parte relevante e, principalmente, a ideia de diversidade na escolha e na compra. Então, a gente briga muito por essa coisa da diversidade. E a gente, às vezes, tem um medo, sabe, Donato? Só para encerrar isso aí, eu sei que falei bastante, mas, às vezes, as pessoas confundem a diversidade editorial com a diversidade, com as outras diversidades. Então, falam assim, ah, mas a gente tem bastante autores negros, a gente tem bastante autores, tem mulheres e tal. Tudo isso é muito importante e muito relevante, mas a gente faz questão de que as pessoas percebam a diferença das diversidades. Assim como você, quando tem cota para a mulher, não necessariamente você tem a participação da mulher negra, quando você tem a participação do autor negro, não necessariamente você tem a diversidade editorial que representa as diversidades dentro dos autores negros. Então, a diversidade editorial é uma diversidade a mais e ela é muito relevante para fortalecer, inclusive, as outras. Porque o projeto da Masa e da Palas, que eu citei lá atrás, eles têm convergências, mas eles são diferentes. E essas diferenças são importantes. Então, é importante que os diferentes projetos possam aparecer. Isso é uma batalha de décadas. A gente tem uma lei que seria muito bacana uma hora falar disso no governo, tramitando no Congresso, que é a lei do preço fixo, ou do preço fixo, que é parte dessa luta. Então, tem uma série de frentes. As compras do poder público é muito importante que essa adoção de critérios de diversidade cheguem nos municípios. Legal, Arudo. Deixa eu agradecer aqui mais algumas pessoas. A Ladir, a Maria das Graças, a Deusa Anira, a Maria Isabel, o Osmar Farias, Marcelo Betcher, Maurício Negreiros, Arthur Pires, Carlito Dias, Luciano de Souza, Rebeca Silva, João Pereira, Mazinho Galvani, Lenin Pereira, Zé Mário, Arcelino Araújo, Marcos Coelho, que depois eu respondo a pergunta dele, que é para mim. Mércia Silva, Lúcia Viana. Mas eu queria pedir para o Adriano voltar e ir para o tema que o Adriano gosta mais. Ele não gosta muito dessa coisa econômica, ele já me falou. Ele quer falar dos livros. Então, Adriano, além desse livro do Bernardo Kuczynski, quais outros livros que estão no forno? Adriano, complementa aí, entra no assunto da produção literária. É, tem o livro do Humberto Mesquita, que é um grande apresentador, um cara da mídia e tal, que fez um livro de memórias do período principalmente do autoritarismo, da ditadura, um cara que gosta muito do Lula, e também tem o livro novo do Marcelo Godói. E, Aroudo, me fala uma coisa. Como agora nós estamos numa época da comunicação digital, da internet, as pessoas estão comprando livros? Porque você é uma das pessoas que mais escreve sobre a falência das livrarias, a livraria cultura, aquela livraria centenária. Bom, então vou... Faz uma mesa. Vai, entra aí. Dialoga com a juventude. Tá bom. Então, vou falar de coisas que eu vi rapidinho. Tá. O coisas que eu vi tem em formato físico e digital, pode comprar os dois. Mas é um livro bem bacana de um repórter que chama Humberto Mesquita. O Humberto Mesquita é um repórter de televisão, lançou um livro de memórias agora, o prefácio é do Lula, inclusive. Ele fez uma pergunta muito difícil para o Lula nos anos 70, que ele perguntou para o Lula se você não está ouvindo. Estão ouvindo? Dê uma cortadinha, recomeça aí. Oi? Pode continuar. O Humberto Mesquita é um jornalista de televisão, lançou um livro que chama Coisas que Eu Vi, que é um livro de memórias. E o Humberto é um repórter muito... É repórter mesmo, bom repórter. E ele fez, nos anos 70, uma pergunta muito capciosa para o Lula, uma pergunta difícil. E eu acho que é a partir daí que eles começaram a relação. Ele perguntou para o Lula se o Lula era comunista, nos anos 70, que era um negócio complicado. Deixou o Lula na saia justa e o Lula saiu com aquela resposta que virou clássica, ele respondeu muitas vezes isso desse jeito, dizendo que ele era sindicalista, que ele era torneiro mecânico. E daí ele devolvia a pergunta, que ele também constrangia o Humberto, falou assim, eu sou sindicalista, e você, Humberto? Que a pizza você toca? Daí o Humberto também teve que se... Não podia dizer que era comunista também na época, e não, também ficou numa saia justa. Mas os dois ficaram próximos e o Humberto, um repórter, é um nordestino, trabalhou aqui nas rádios, Rádio TV Bandeirantes, Rádio TV Tupi, SBT e tal, e agora está lançando um livro de memórias que conta essa história dele e das notícias e da greve da Tupi nos anos 70, o Adriano deve ter acompanhado também, não sei se você lembra disso, mas a falência da Tupi foi uma tragédia para a TV brasileira. Ele trabalhou também na Excélsio, que foi perseguida pela ditadura, foi fechada no começo, então ele vai contando essa trajetória dele de jornalista com os fatos do país, é bem interessante, é um baita livro muito escrito de uma maneira muito gostosa de ler. Agora, sobre se as pessoas estão lendo ou não, as pessoas, eu defendo há muitos anos a ideia de que as pessoas nunca leram tanto na história da humanidade, e elas continuam lendo, e elas, e os jovens lêem mais que os mais velhos, é... a nossa juventude lê mais porque ela é mais bem formada, ela passou mais tempo nos bancos escolares, isso é uma condição básica para formar leitor, e ela é... Só que existe uma sensação, às vezes, de que as pessoas leem menos, porque tem uma diversidade muito grande de assuntos, né? Então, as pessoas se interessam por assuntos diferentes e leem livros diferentes. Isso tem um impacto no mercado editorial grande, né? Porque os livros têm tiragens menores e tal, mas as pessoas leem cada vez mais no celular, então, os livros são lidos no celular, os livros são lidos na tela do computador, e os livros são lidos em papel ainda, porque as pessoas gostam muito de ler no papel e é uma leitura que atravessa gerações, né? Isso aí não acabou. O que aconteceu é que existem novas formas de ler. E as pessoas leem, viu? E tem uma coisa que é um problema para o mercado editorial, Donato e Adriano, mas que é uma coisa que é um problema é que existe uma difusão muito grande de conteúdos gratuitos, de acesso gratuito, né? E nem sempre eles são piratas, eu não estou o que se chamava de pirata, né? São muitos conteúdos são produzidos para transmissão gratuita, por exemplo, artigos de revista acadêmica são produzidos em boa medida, boa parte de acesso livre. Isso não é ilegal, isso faz parte desse novo mundo da leitura que a gente vive, né? As pessoas escrevem textos longos nas redes sociais, é uma nova forma de leitura. Muitos textões que a gente fala no Facebook são verdadeiros artigos de jornal, que a gente lia no jornal e a gente lê um textão no Facebook. Então, assim, a leitura é, quanto mais o eletrônico se desenvolve, mais as pessoas leem. Então, isso, o eletrônico faz parte da cultura letrada hoje em dia. Elas podem estar lendo menos livro, mas às vezes não, porque às vezes elas estão lendo livro no celular. só cumprimentar aqui o Braizan, a Maria Rosa, Juliana Olavo, Joacir, Márcio Hermes, Goió Viana, deixa eu ver aqui, Lucie Mendonça, Ernestor, Ana Oliveira, Dalva Barbosa, Angelita, Tereza Raiz, Solange Rodrigues, Fátima de Paula, Everaldo Uchoa, Ivone Ribeiro, Viviane Ferreira, Inês Fernandes, Suzy Soares, Edna Faria, Anália Felício, enfim, todo mundo aqui. Então, Haroldo, a gente pode imaginar que esse aumento da leitura também, com mais gente lendo, também mais gente fica curiosa em se aprofundar, ou fica motivada a se aprofundar. E pode ser um passo para que procure livros, enfim, procure, seja em formato digital, seja no formato tradicional, em papel, para poder se informar. Então, você acha que esse momento dessa revolução da informação favorece a leitura e, de alguma forma, favorece a produção de novos conteúdos? enfim, só colocando uma pergunta. Não, acho que sim, Donato, acho que a gente tem um universo de trocas simbólicas, de troca de textos, de produção de textos e de discussão muito favorável. O que falta é a gente encontrar formas de, o que eu acho que a direita buscou nos últimos anos para a gente pensar, pô, como é que um mundo desse em que as pessoas leem mais, são mais estudadas, têm mais acesso à informação, resulta em governos como Trump e Bolsonaro, né? É porque a direita identificou isso e iniciou uma guerra contra a informação, né? E contra a formação, e contra a diversidade, e contra a democracia. Então, foi uma guerra que eles travaram que, até o momento, relativamente bem sucedida. Mas, olha, para chegar nesse ponto, eles tiveram que destruir a circunferência da Terra, eles tiveram que falar que as vacinas não fazem efeito, eles tiveram que inventar tanta história que a gente não conseguia dar conta de tanta mentira, certo? Uma das estratégias dessa, é quebrar a lógica da discussão política, é quebrar a lógica do debate. Então, e isso se fez também por meio de livros, né? O papel que as editoras reacionárias brasileiras tiveram nesse golpe, ele é muito importante, assim como foi nos anos 60. Porque o livro não é uma coisa neutra. As editoras têm projetos editoriais, e algumas editoras, paradoxalmente, têm o projeto editorial de destruir a cultura, né? Então, nos anos 60, uma das coisas que a CIA fez no Brasil foi patrocinar a GRD, que era uma editora, e a própria Record, que era a editora para publicar o Carlos Laceda. E o que fazia o Carlos Laceda? O Carlos Laceda atacava a democracia cotidianamente, né? É uma figura da política brasileira que veio para destruir a democracia. Ele passou os anos 50, 60, atacando a democracia, por meio de jornais, de editoras, e tudo isso também foi colocado em funcionamento recentemente. Mas, porque o livro não é uma coisa neutra, né? As pessoas acham, ah, mas o livro, o livro não é uma coisa que sempre resulta em coisa boa, né? O Lavo de Carvalho escreve livros. Exatamente. E o que ele ensina nos livros dele? Ele ensina as pessoas a odiarem. Ele ensina as pessoas a não conversarem. Ele ensina as pessoas a quebrarem um acordo de respeito mútuo que leva à produção de consenso. Ou seja, a ideia de que a gente tem que discutir, a gente tem que divergir para em alguma hora a gente chegar a um acordo, é tudo o contrário do que propõe o Lavo de Carvalho. E, assim, nesse aspecto, essas grandes redes de livraria, elas cumpriram um papel muito deplorável durante o impeachment da presidenta Dilma e durante o processo que levou à eleição do Bolsonaro, porque elas cumpriram um papel de espaço de propaganda dessa política antipolítica, da antipolítica. Uma parte da crise delas é resultado da adoção de uma postura extremista. você ia nas livrarias e se encontrava pilhas e pilhas de Olavo de Carvalho. Eu, sinceramente, não acredito que aquilo é justificável do ponto de vista econômico. Acho que aquilo foi uma decisão política das grandes redes que embarcaram numa lógica irracional mesmo, antiprogressista, antipetista, como você quiser chamar, foi um projeto ideológico. então essa reconstrução de um espaço democrático passa por a gente perceber isso e a gente valorizar essa diversidade editorial, valorizar os aspectos democráticos do livro, porque há quem saiba usá-lo também de forma antidemocrática. A gente não pode entrar de... Uma das primeiras coisas que o secretário do Dória que eu sempre esqueço o nome dele, eu não sei porquê, o André Sturme, quando ele fez a única reunião do conselho que a gente fez, a gente questionou ele e ele ficou enlouquecido com o questionamento, quais eram os critérios para aceitar as doações de livros? Porque uma das primeiras doações que ele recebeu foi de uma enxurrada de livros de extrema direita e da escola austríaca que foram doados para a prefeitura de São Paulo. O objetivo dessa mega doação de livros para as bibliotecas de São Paulo, para mim, era evidente, é expulsar os outros livros. Não é que esses livros vão ser lidos por todo mundo, essas doações tinham um caráter de expurgo, porque para um livro entrar na biblioteca, eventualmente ele tem que tirar alguns. E daí, quando você aceita uma doação orientada politicamente assim como o André Sturman fez, você expulsa livros, expulsa livros que as pessoas estão lendo ou não, mas que são livros que o critério não era melhorar as bibliotecas, o critério era tirar alguns livros das bibliotecas. Então, esse método de a preocupação com os livros fez parte do golpe contra a Dilma e fez parte do processo que levou o Bolsonaro ao poder. Legal. Adriano, quer falar alguma coisa? Me conta qual foi, no período Lula e também depois da Dilma, que teve grandes ministros da educação, essa semana inclusive nós vamos ter o Renato e o Janine Ribeiro, qual foi a abertura tão grande das universidades federais, desses campos, das escolas técnicas, sem nenhuma babação de ovo e sem nenhum exagero, isso ampliou os horizontes da leitura no Brasil? Porque eu fico tão impressionado que ao mesmo tempo, essa semana o Globo e o Valor Econômico disseram que não vão entregar mais jornais em papel em Brasília. A capital política, o Nervoso, não vai ter mais jornais em papel do Globo e do Valor, pelo menos os dois já definiram. Então, essa mensuração da quantidade de leitura, esse Brasil ficou mais culto nesses últimos anos, Haroldo, ou nós estamos ainda com as apostilas, nós estamos no Brasil das apostilas. Outro dia nós entrevistamos um teórico militar e ele falou que esses caras que estão no comando das Forças Armadas são militares que nunca leram um livro, só estudavam apostilas. E eu vou nas universidades, o que eu vejo de copiadora, de nego tirando xerox e copiadora, explica para a gente um pouco isso. Olha, Adriano, eu abri a editora em 2004, e obviamente quando você abre uma editora, vários amigos que são mais, que entendem de negócio melhor que você, falam, não faça isso, tem outras coisas que dão mais dinheiro, mas meu objetivo era montar uma editora, não ganhar dinheiro. Então, a gente fazia um diagnóstico muito claro, eu e a Joana, do que a gente esperava para os anos seguintes, que era uma expansão da rede de ensino, a gente nem achava que ia ser pública, um aumento do número de leitores e um aumento de interesse pela produção universitária. Isso, de fato, aconteceu. Assim, o espectro de leitores aumentou muito. Eu acho que alguns cursos no Brasil ainda carregam muito esse ranço da apostila, da leitura rápida, do treinamento e tal, muito das escolas de educação à distância também é assim, isso, de fato, existe. mas, assim, em relação ao passado, eu tenho certeza que houve um incremento, eu não tenho a menor dúvida de que houve um incremento na qualidade da leitura nos campos das universidades federais. A qualidade dos professores contratados nos anos Lula e Dilma é muito alta, é muito alta. Conseguiu-se impor um critério de ter doutorado para as contratações e que isso foi resultado de um crescimento muito grande da pós-graduação. Isso tudo está ameaçado agora, porque tudo isso está cortando bolsa, cortando iniciação científica. O ataque a essa melhora do acesso à produção intelectual no Brasil, ele é central para os governos reacionários. Isso é fundamental. é fundamental para eles segurarem isso, porque o espaço universitário é um espaço mais democrático, é um espaço de relativa autonomia, então, ataque à autonomia também é importante, e existe muita dificuldade, porque muita gente que teve acesso à universidade não tem recursos para comprar livro, mas eles leem e assim, e uma parte do estudo universitário é feita a partir de capítulos mesmo, não é a leitura da obra inteira. Então, a presença de um Xerox e de circulação de PDFs de leitura faz parte do ambiente universitário, não está errado, está errada um pouco a falta de estímulo para que as obras que precisam ser lidas tenham tiragens maiores, preços menores, que a faculdade, por exemplo, compre alguns títulos que vai usar em vez de fazer apostila a partir deles, adaptações mal feitas e tal, mas que o Xerox e o PDF, isso faz parte da vida universitária, isso não é um sinal de pouca leitura, isso é uma parte do processo, porque então, assim, a gente sempre toma muito cuidado de não classificar como, a gente tem, claro, tem preocupação, porque uma editora, o editora é um negócio e ele precisa sobreviver, assim como a livraria é um negócio, então é importante ter regras e leis e preocupações com que a subsistência desse processo, dessa cadeia de produção do livro e de consumo do livro exista, porque a democratização do livro depende, a produção editorial depende de uma cadeia existindo, então a gente tem que se preocupar, eu acho que tem que ser uma preocupação central dos governantes com a cadeia produtiva do livro, que ela funcione o melhor possível, mas também eu não vejo, e eu vejo essa expansão de fato como um crescimento, eu diria até que era anterior ao governo Lula, eu acho que nos anos 90, apesar de todas as dificuldades e da resistência do governo Fernando Henrique ao crescimento das universidades federais, ou seja, foi uma barreira mesmo imposta ali, que não fazia nenhum sentido, mesmo assim a gente teve melhoras, porque a gente teve nos anos 80, nos anos 90 uma, se conseguiu manter mais criança dentro da escola, da primeira e oitava série, se reduziu muito a invasão escolar nos anos 90, foi o primeiro ganho pós-constituição que aquele mecanismo que existia até a PEC de garantir recursos para a educação conseguiu colocar muita criança dentro da escola e não tirar merenda, livro didático, várias coisas melhoraram. Agora, nos anos 90, já, antes do governo Lula, agora nos anos 90, nos anos 2000, com o governo Lula, a qualidade do ensino universitário aumentou muito. Agora, a gente partiu de um patamar muito baixo de formação universitária no país. A gente cresceu muito rápido, mas ainda é muito baixo na média geral da população. Então, a gente sofre um pouco as dores desse crescimento. O que o Lula, Dilma e o Haddad fizeram, eu não sei se, talvez o Lula tenha mais dimensão disso do que a Dilma e o Haddad, sabia? pelo que eles falam. O Lula tem muita clareza do papel que ele teve na construção da educação, mas, às vezes, eu sinto a Dilma e o Haddad achando que apenas eles cumpriram uma tarefa que foi dada a eles e eles cumpriram lá. Mas, na verdade, o que foi feito vai ter repercussão muito grande no futuro ainda, por mais que tentem destruir. E eu acho que, às vezes, o PT não tem, assim como tem dificuldade de entender algumas questões, está com um problema de audital, está ruim o som? Às vezes, eu sinto que, muitas vezes, mesmo políticos progressistas têm dificuldade de entender essas coisas, essas nuances do mercado editorial, que são nuances da produção simbólica e da disputa das ideias. Então, era muito importante que eles entendessem melhor o mercado editorial, o mercado de jornais, o mercado da comunicação, para entender o que funciona e o que não funciona, o que é negócio e o que é política dentro deles, o que é conhecimento, o que é... Política é como uma coisa positiva aqui. Mas, assim, isso é fundamental que os governos que fizeram essa mudança drástica na educação do país entendam a dimensão do que foi feito. porque, às vezes, eu tenho a sensação de que os governantes do PT acham que eles não cumpriram, fizeram mais do que obrigação, mas, na verdade, eles fizeram coisas que estão além da... não só além do que se esperava deles, mas os resultados vão muito além do período que eles tiveram no poder. legal. Haroldo, antes de a gente fazer a rodada final, essa semana a gente está com todas as lives organizadas e são muito... Começamos bem aqui com o Haroldo. Amanhã é o doutor Paulo Saldiva, que é... enfim, da Faculdade de Medicina da USP, grande especialista, escreveu um artigo interessante, especialista em poluição, doenças respiratórias, mas escreveu um artigo interessante na Folha de São Paulo sobre as cidades pós-pandemia, né? Na quarta-feira nós vamos tratar da questão dos imigrantes, com a Thaís do Centro de Direitos Humanos e Imigração, o SEDIC. Além da Thaís, vem uma boliviana que é do Sindicato das Costureiras, vem uma advogada, vai ser uma live bem interessante. Na quinta, uma live especialista que o Adriano fechou hoje com o Dom Angélico Sândalo, esse grande bispo emérito, patrono das comunidades eclesiais de base, que, enfim, teve um papel fundamental na luta pela democracia. E, na sexta-feira, o ex-ministro, professor de filosofia, Renato Janine, que vai falar da situação trágica da educação, com o ministro fugido, o ministro da educação está fugido e essa situação que nós chegamos aqui com esse desgoverno Bolsonaro. Mas, para a gente encaminhar para o final, eu queria que o Adriano fizesse uma última questão para o Aroldo e a gente pudesse, enfim, cumprir mais uma live vitoriosa aqui com um tema tão especial, pelo menos para mim, eu gosto muito desse tema e para todos, que é como formar cidadãos, como formar um povo com sua memória, com sua história, com a sua arte, com a sua cultura, e isso se expressa de maneira, uma das formas de expressão mais antigas e mais permanentes na história da humanidade é o livro, o registro escrito transmitido de geração a geração. Então, para mim, é um tema estruturante de uma sociedade. Então, Adriano, faça aí sua colocação final e uma... Faça, faça, quando você quiser. Liga o microfone. Não ligou ainda, Adriano. Ok. Opa, Arrudo, é o seguinte, o primo pobre, a prima pobre da livraria era a banca de jornal. Então, quando a ditadura começou a patinar, as bancas de jornais viraram o grande ponto da resistência. Não é à toa que a ditadura jogava bomba nas bancas de jornal, como na Praça Benedito Caliço, e lá estava toda a imprensa alternativa, opinião, movimento, ex-bondinho, lampião da esquina, e tinha muitos fascículos. Mesmo a editora Abril tinha aquelas coisas maravilhosas dos pintores, dos cientistas, não é? Então, era um iluminismo popular. O iluminismo era caro, mas as pessoas se esforçavam para comprar coleções, na medida que as assinaturas eram muito caras e tal. Aí, as editoras, principalmente em abril, implantaram um sistema de assinaturas que começou a matar as bancas de jornal. Eu participei muito da luta dos jornaleiros. Aí, eu queria te perguntar uma coisa. Então, eu queria... E hoje, nós vemos um fenômeno completamente diferente, que a resistência, o que seriam os jornais alternativos, estão sendo feitos de forma virtual, digital, que tem praticamente, quase foi criada uma mídia fora da mídia corporativa, quase uma mídia alternativa, que todo mundo ia na mídia da resistência. E agora, no momento do auge da pandemia e do descalabro do governo Bolsonaro, a mídia tradicional voltou a ter um grande papel, um grande papel, embora em papel praticamente ninguém mais faça nada, é quase tudo digital. É um grande papel. Mas o que eu fiquei muito impressionado, Aroulo, é que, por exemplo, até a Folha de São Paulo, teve um tempo que contratou aquele Narlock, que era, através da revista Superinteressante, é o cara que introduziu o conceito do politicamente incorreto, da teoria da escravidão, da teoria fez várias... E aí, hoje, a gente vê na mídia grande saída pela direita, gente de direita sendo contratada. O Estadão chamou um cara lá do Rio Grande do Sul, que era desse grupo empresarial milênio, que tem um nome iugoslavo, um nome eslavo lá, que era o... O cara escrevia praticamente todo dia no jornal. Então, eu queria que você analisasse e falasse no fim da importância da Alameda, que você falou tão pouco, de tantas obras importantes que vocês publicaram. Eu queria que você falasse um pouco dessa migração. Você que é a Joana, que nasceram repórteres, nasceram jornalistas, fizeram excelentes trabalhos, como você vê essa migração da mídia empresarial, corporativa? A última coisa mais impressionante foi o Jânio de Freitas ter sido afastado junto com a irmã do Frias, do Conselho Editorial da Folha. Eu queria que você analisasse um pouco isso, do ponto de vista do leitor, das diferentes formas de leitura. Então, eu acho que os anos 80 foram a crise econômica e a, digamos, virada à esquerda de alguns veículos tradicionais, elas criaram uma certa ilusão no campo progressista de que o espaço mais ou menos equitativo, ainda que injusto e tal, estava garantido. E eu percebi, eu trabalhei antes de abrir a editora, na Folha e no Estadão. E depois que abri a editora, eu trabalhei no UOL. A grande imprensa tem os limites políticos e ideológicos dela, assim como a imprensa independente. Mas o que aconteceu nos anos 80 é que ela foi capaz de absorver os melhores jornalistas progressistas e as melhores práticas criadas nesses veículos independentes que você citou, que estavam lá na banca lá da Benedito Calixto. Ex, Lampião na Esquina, Opinião, Pasquim, Bondinho, todos esses, com o jornal, enfim, a imprensa progressista dos anos 70 ela deixou de ser viável do ponto de vista econômico. E não houve uma preocupação dos setores de esquerda de manter ou de reconstruir essa imprensa num cenário da democracia, porque os grandes veículos incorporaram grandes autores da esquerda e incorporaram muitos jornalistas. Então, por exemplo, Florestan Fernandes passa a escrever na Folha regularmente, toda semana. O Lula tinha uma coluna na época da Constituinte, toda semana. Então, o espaço para a esquerda parecia garantido, mas esse espaço foi sendo progressivamente cortado até esse episódio que você citou aí da saída do Jânio de Freitas e tal. O que eu acho que a gente conseguiu construir sem muito, na verdade, praticamente sem nenhum apoio dos governos progressistas. Os governos progressistas, os do Lula e da Dilma, não olharam para a questão da imprensa. Assim como não se preocuparam em construir, apoiar a construção dessa mídia independente. Essa mídia independente foi construída praticamente sozinha nas ruas. Jornalistas livres que estão transmitindo aqui, ela foi formada do dia para a noite ali, e sem apoio, sem preocupação, sem projeto que viesse de cima, o que é muito interessante. Eu estava na primeira reunião dos jornalistas livres, participo do vídeo que pediu, fez o primeiro crowdfunding e tal, e o crescimento dessa mídia, ele é, quanto mais a gente aprofundou a crise, mais essa mídia cresceu, independente, cresceu. Vocês estão me vendo ainda que deu uma sumida. Não, agora caiu. Mas, enfim, ele vai voltar, foi só uma queda ali. Mas é isso, Adriano, a gente vai ter essa semana com várias lives importantes. Voltou, voltou, Haroldo, pode retomar. Essa mídia, desculpa, essa mídia independente dos anos 2010, ela se consolidou no pior cenário possível, né? Ou, sem apoio, sem empresas progressistas que fizessem, que fossem anunciantes, até hoje é assim, sem governos que apoiassem, porque os apoios, ou a publicidade utilizada nos governos Lula e Dilma para essa imprensa era ínfima, ridiculamente pequena. Outro dia eu vi um número, não posso garantir ele, mas o Bolsonaro apoiou, nesse ano, com 34 milhões, diversos veículos, há muitos suspeitos de espalhar fake news, no ano que a Dilma mais gastou com a imprensa alternativa, não deu 10 milhões, no ano inteiro. Então, não foi esse, essa mídia alternativa, ela nasceu e se construiu de baixo para cima, né? Contra a situação, contra a percepção da, de que ela era possível, inclusive. E ela, e essa mídia, ela é fundamental que ela persista quando a maré virar. Porque a maré vira, uma hora a gente não vai estar nessa situação que a gente está. Mas a gente precisa lembrar que o que a gente construiu não pode ser perdido. Então, é preciso que quando a coisa virar, a gente não perca tudo que a gente ganhou construindo a TVT, que a gente ganhou construindo jornalistas livres, o Opera Mundi, o 247, enfim, a quantidade de veículos que o GGN, né? Tudo isso, esses veículos garantiram que a gente não tivesse sido completamente derrotado no campo simbólico, que a gente não perdesse totalmente o discurso, que a gente mantivesse uma certa unidade, uma forma de enfrentar o fascismo. Então, esses veículos não podem ser perdidos no futuro. Eu acho que todos estão em dificuldade, etc., mas todos ainda estão crescendo e eles vão continuar crescendo na dificuldade. Mas é preciso que na hora que as coisas melhorem, eles tenham condições de permanecer e não perderem, porque são veículos com pouco dinheiro, pouco, pouca estrutura empresarial, tudo isso. se a situação melhora na economia ou às vezes até piora e especialmente os veículos tradicionais abrem espaço para essas posições, abrem mais o espaço, a tendência é que eles se esvaziem, só que eles não podem se esvaziar. Essa é uma lição que a abertura democrática dos anos 80 e 90 deixaram. A gente não pode confiar que a gente pode estar totalmente representado na grande imprensa, porque não adianta. uma hora ela se fecha. Então, a minha maior preocupação quando falo de imprensa e não de... Porque acho que as coisas se relacionam à editora e ao trabalho jornalístico, mas quando me preocupo com a imprensa, percebo uma herança muito forte desses jornais alternativos dos anos 70, mas percebo também um risco muito semelhante. O Bernardo, que hoje é um romancista, o Bernardo Kuczynski, tem um estudo que eu tive... Ele foi meu professor na faculdade de jornalismo e eu li por essas coisas que você nem sabe muito bem o que está fazendo, mas você foi lá... Eu li lá o livro dele, não era para nenhuma disciplina da época, Os Jornalistas e Revolucionários, que é sobre essa imprensa dos anos 70. E eu acho que o fato de ter lido isso me ajudou muito a atuar como jornalista progressista, com salários mais baixos do que a gente teria na grande imprensa, com a percepção de que as coisas, mesmo que você fale com pouca gente, tem efeito, tudo isso funciona e tem que ser garantido no futuro. Então, essa é a minha maior preocupação com o futuro. Eu gosto de pensar um pouquinho para frente porque eu acho que a gente está construindo agora ele. Legal, Aroudo. Obrigadão, Aroudo. Obrigado, Adriano. Foi muito interessante essa live, os argumentos apresentados aqui, as histórias contadas. E amanhã a gente volta às 18 horas com o doutor Paulo Saldiva, uma live especialíssima também, discutindo aí a pandemia, as consequências na saúde e para a organização das cidades. Depois, na quarta, a questão dos imigrantes, na quinta, Dom Angélico, na sexta, o Renato Janine, nosso ex-ministro da Educação. Então, uma semana com lives pesadas, começando bem aqui com a live de hoje com o nosso querido Aroudo. Então, boa noite a todos, agradeço a cada um que pôde participar aqui, acompanhar e espero todos amanhã e até lá, cuidem-se, né? Cuidem-se que a gente precisa de todos na luta contra o fascismo no nosso país. Grande abraço, boa noite a todos. Boa noite, Dom Nato, boa noite, Adriano. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.